Ragnetão, Ragnetão, carburadão, ui, 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 não foi dessa vez não que é Ragnetão, basta de ser a moto, basta de ser no chão com rádio power, buenas 40 dias de estufada não vê quem encontra na linha verde hoje e eu ando durante semana... é só final de semana para having softer moto estando isso é ruim, pelas jeg Engels o parecer de fazer um óculos na sua ótica é só no celularzinho, é só no zap zap, é só no zap zap concentração total, hein abriu o sinal vai vaca ai que piorou ai que pilantra ai que pilantra você esta vendo em outros pedaços, vai tochar a mão ou vai segurar um pouco deixa segurar um pouco tá mais um pouco acima do limite de velocidade você vai tranquilo, sem interessar ninguém porra, mas eu te transeiro, tá na frente trane-se deixa o cara, tá trabalhando eu também tô trabalhando, mas eu tô com pressa vai indo na delha, setenta por hora tá certo, senão vai fechar que é pra você ficar lá, viu? se não vai tá fechado eita, eita zoado pra cara, se unir tá vendo? molhou tudo, sujou tudo a moto já tá sujou mais um pouco epzinho não gosta de brincar com ep não mesmo motor da street, três canequinhos onze e meia saídinha de colégio olhe, mas não passa a frente desse colégio tem tempo? não é caso? golfe sapão, golfe sapão, segura aí golfe sapão é golfe de bandidão, velho bandidão, é do bandidão tem gente que vai ficar fodido da cara não é porra Xiu, Marcola Alguém beijou alguém, hein só os clax